Por favor, senhores, eu peço silêncio, silêncio no plenário, para que possamos ouvir as palavras do depoente coronel Roberto Nascimento. Um minutinho, por favor, eu gostaria de tecer algumas palavras dessa palhaçada. Essa CPI foi aberta e vértica de eleições, ela vira campanha eleitoral. O senhor não é membro dessa CPI, portanto, o senhor não tem direito a palavra, eu vou cortar o seu microfone. Diogo Fraga é um palhaço, tá armando contra a nossa cidade, o senhor tá armando contra a nós. Por favor, senhores, vamos às perguntas. Coronel Nascimento, o senhor está pronto? Podemos começar com as perguntas? Se me permite, deputado, eu gostaria de dizer algumas palavras antes de começar a responder as perguntas. Pois não, o senhor tem o tempo que julgar necessário. O meu nome é Roberto Nascimento. Eu sou tenente coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu dediquei 21 anos da minha vida à polícia. De modo que não é fácil o que eu vou dizer aqui agora, mas a verdade é que a PM do Rio tem que acabar. Por favor. Quando meu filho tinha 10 anos... Quando meu filho tinha 10 anos, ele me perguntou por que é que meu trabalho era matar. O meu filho Rafael, que tá agora no hospital, vítima de um tiro de pistola. E eu não sei responder a pergunta dele. Eu tenho 21 anos de polícia, eu não sei dizer por que eu matei e por quem eu matei. Mas o que eu posso afirmar com certeza, senhores deputados, é que o policial não puxa esse gatilho sozinho. Deputado Fraga, metade dos seus colegas aqui nessa casa deveria estar na cadeia. Por favor, senhores, eu peço silêncio para garantir a palavra do depoente. Por favor, vamos manter o silêncio. Por favor, por favor. Metade é pouco, deputado. Aqui tem uns seis ou sete de ficha limpa. Senhores, vamos manter o silêncio para garantir a palavra do depoente. Por favor. Deputado Fortunato, o senhor é chefe de uma das maiores organizações criminosas dessa cidade. Por favor, vamos manter o silêncio, por favor. O senhor age em parceria com o comandante, o ex-comandante da Polícia Militar do Estado do Rio, o ex-secretário de Segurança, o senhor Guaracino Ovais, um dos piores bandidos que eu tive o desprazer de conhecer na minha vida como policial. E eu posso afirmar aqui, deputado, que o governador do Estado do Rio de Janeiro está diretamente envolvido nos crimes investigados aqui por essa casa. Eu afirmo que o governador do Estado está envolvido nos crimes investigados pelo deputado Diogo Fraga. Deputado Fortunato, o senhor é o mandante de mais de 20 assassinatos na zona oeste da cidade. Entre eles, o senhor mandante do assassinato do meu amigo, capitão da Polícia Militar, André Matias. Senhoras, por favor, vamos manter o silêncio, por favor. Eu fui para a CPI do Fraga para detonar o sistema. Eu fui lá para falar a verdade, para dizer o que eu estava sentindo. Contei tudo o que eu sabia, reconheci meus erros e falhei.